Resumir uma conversa de uma hora em três ou quatro minutos, eu sei que é impossível, mas é exatamente isso que eu vou tentar fazer aqui. A conversa foi com um professor da Universidade de Oxford, Robert Poynton, filósofo, psicólogo, autor deste livro sobre pausas. Eu tinha pedido o livro e ironicamente, encomendado, ironicamente o livro chegou na véspera da quarentena, essa pausa prolongadíssima. E eu mandei um e-mail para o professor Poynton, pedindo a ele uma pequena reflexão por e-mail mesmo sobre esse momento que a gente está vivendo. E ele, simpaticíssimo, sugeriu que a gente conversasse pelo Zoom e foi mais de uma hora de conversa. Como eu quero compartilhar com vocês, eu vou ser obrigada a listar tópicos aqui, abreviar, resumir tudo que ele falou. A primeira coisa que ele disse que essa pausa pode ter milhares de significados, dependendo de como a gente a encara. E ele citou a questão da incerteza, que ele fica impressionado com a necessidade que os seres humanos têm, uma necessidade absoluta e absurda de controlar tudo. A gente quer se controlar, controlar os outros, controlar as coisas. E é o que ele diz, pouquíssimas coisas na vida são controláveis. A gente deveria treinar o improviso, a flexibilidade, aprender a conviver mais com a incerteza, né? Outra coisa, achamos que temos que ser produtivos nesse período. O que ele disse? O que significa ser produtivo num momento como esse? Quem disse que nós temos que ser produtivos, né? Mas é a cultura do fazer, fazer. Eu me lembro do querido Tião Rocha, antropólogo, educador aqui de Minas, que fala que nós somos tão treinados para sermos substantivos, que a gente vai se esquecendo dos adjetivos, né? Das coisas mais interessantes, o que nos faça, as coisas que nos fazem pessoas mais interessantes. Enfim, não é hora de se cobrar uma produtividade que não cabe num momento como esse. Outra coisa que ele abordou, um conceito interessante, que é o inhale time e exhale time. Que existe um tempo para inspirar e outro para expirar. Quando ele foi escrever o livro, ele conversou com uma pianista cantora americana e ela falou nesse conceito que ela pegou de outro músico, ela com uma agenda de concertos descobriu que estava grávida, depois tinha que olhar a bebê recém-nascida e estava muito frustrada, ansiosa de ficar em casa sem poder fazer. E aí se lembrou desse conceito, de que há momentos na vida em que a gente tem que inspirar. Parar, sentir, observar, pensar, se preparar para criar, se preparar para seguir em frente. Depois vem o tempo do expirar. Eu estava falando isso com uma amiga minha, contando a conversa com o Dr. Poynton para ela e ela disse, tenho tempo de inspirar, de expirar e de pirar, que é esse agora. A gente não precisa chegar tanto, a gente pode se avizinhar dele, mas não mergulhar nele. E falando do mergulho, estou me lembrando, o Robert Poynton falou uma outra coisa muito interessante. Que muita dessa ansiedade que a gente está sentindo é porque a gente vê o tempo só como uma linha, aquela coisa retilínea, a duração do tempo. Mas é o que ele diz, o tempo tem duração e tem profundidade. Então a pergunta não é só quantos dias, quantas semanas isso vai durar. É, com que profundidade eu posso viver esse tempo? E é o que ele disse, a gente está tendo uma oportunidade única, fantástica, que talvez nunca mais se repita, de reorganizar nossas vidas, reorganizar nossas ideias, nossos conceitos. Pensar, ele usou a palavra recalibrar, é um momento para recalibrar. Pensar, do que eu estou sentindo falta ou não estou, o que é essencial na minha vida, o que é supérfluo, o que eu quero mudar, o que eu posso mudar daqui para frente. É o que ele diz, a gente todo dia fala, eu preciso tanto parar para pensar, repensar tantas coisas na minha vida, a gente está tendo a chance agora, né? E eu falei que seria, eu estou vendo aqui que já tem mais de 4 minutos, eu acho que essa conversa vai ter que ser a prestação, mas a última coisa, ele fala que a gente tem que incorporar as pausas na vida. É uma coisa que eu tenho falado tanto em palestras, tenho escrito sobre isso. O Dr. Pointon fala que, às vezes ele fala uma pausa de 10 minutos por dia, e a pessoa fala, o que eu vou fazer com 10 minutos? Ele fala, de novo, é a visão linear do tempo, não é isso, é a profundidade desses 10 minutos. Ele fala, às vezes uma pausa de 30 segundos antes de você responder alguma coisa para o marido, para a mulher, para um colega, para uma pessoa qualquer, essa pausa faz a diferença. Uma xícara de café que você toma sem olhar o WhatsApp, sem olhar e-mail, sem estar olhando para a televisão, só tomando a xícara de café faz diferença. Nós temos que trazer as pausas para a vida. Eu sei que agora está parecendo que a gente está num filme iraniano sem legendas, né? Mas eu acho que a gente vai passar para o outro lado do Rio. E quando a gente completar essa travessia, quando a gente começar uma nova etapa, que tomara seja em breve, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente está aprendendo agora, né? A gente vem num ritmo insano de vida, nós estamos engolindo nossos dias e nossas horas sem mastigar. Não dá para a gente continuar assim. Eu acho que a gente tem que recuperar as pausas, eu já falei disso aqui, repito, não vou cansar de me repetir. Que a gente descubra o valor das pausas, porque quando a gente chegar na outra margem do Rio, a gente vai ter mais chance de viver com mais leveza, com mais serenidade. Todo mundo sai ganhando.